Tudo posso de volta, Leandro Léo Lima do site RD1 já está comigo aqui para trazer notícias sobre o mundo da televisão. Leandro, muito boa tarde. Boa tarde, Rafael. Bem-vindo, bem-vindo ao nosso novo horário, né? É verdade. Desde a última segunda, às quatro e meia, a gente está aqui agora. Juntando públicos, né? Juntando públicos, isso é verdade. Aliás, um beijo para a Flor, né? Flor que nos entregou já agora, depois do Versace atual. Daqui a pouquinho tem o Kleber Leite com alerta total e na sequência ainda tem o Rede Família Esporte com Ana Cecília e com o Guina Paiva. Com a programação completa aqui na Rede Família. Perfeitinho? Perfeito. Vamos lá, para começar, teve uma notícia que ontem me chamou a atenção. Eu fiquei realmente abalado, né? Com o que eu acabei lendo na internet. É sobre a atriz Amarília Pera. Isso mesmo. A Amarília, ela vem enfrentando um problema no fêmur, né? Ela ficou um pouco aduentada, ela se afastou das gravações de pé na cova. É a terceira temporada que ela não fez, foi isso? Isso, isso mesmo. Deslocou um pouquinho o personagem dela. A informação que foi divulgada ontem pela Ildegar Angel, a filha da Zuzu Angel. Ela noticiou que a Amarília estava internada, respirando com a ajuda de um balão de oxigênio. A Globo desmentiu. Situação grave? É grave, isso, né? A Globo desmentiu em nota, falando que não, não era bem assim, foi fazer exames. Tanto o filho da Amarília quanto a irmã, a Sandra Pera, que também é uma atriz, que trabalha muito no SBT, ela falou, desmentiu também, não, ela está bem, estive com ela há pouco tempo, está em casa, segue tudo tranquilo. Mas assustou, né? Assustou, né? Pelo menos os sites estavam dando como certo a Amarília Pera internada e respirando com um balão de oxigênio. Vamos esperar então novas informações, é saber o que realmente está acontecendo com a atriz. Sabe que terça-feira eu estava zapeando a TV e eu acabei assistindo um trechinho lá do Pé na Cova e acabei vendo, inclusive, o personagem dela. A Darlene. É, isso mesmo. Ela e o Miguel, o Miguel dedicou a série a ela, né? Em homenagem a ela. É uma dupla incrível. Incrível, incrível. E ela foi homenageada no Carnaval de São Paulo este ano, né? Foi, foi sim, isso é verdade. Merece muito mais. Próximo pra gente, vamos falar sobre o Faustão. É isso. Porra, meu! Você sabe, ó, a Nívia Stelman, que está na Record agora, ela foi revelada no concurso do Faustão para entrar na novela. Eu lembro disso. É, suave e veneno na novela. Porque Nívia Stelman tinha mais gente ali também, entre os galãs. Caio Castro. Caio Castro. Caio Castro, né? E é o seguinte, o Faustão vai entrar de férias em janeiro. E tinha um projeto ali para descobrir, num concurso dentro do Faustão, um ator para integrar a próxima novela da Globo, A Haja Coração das Sete. Com As Férias do Faustão, isso foi cancelado. O projeto dentro do programa. Mas a TV, o elenco da novela, a direção continua em busca de um novo ator. Será que isso não poderia acontecer dentro do Caldeirão do Hulk? Eu pensei a mesma coisa. O Hulk já fez isso, não fez no Caldeirão? Já, já, já fez. E a Malhação também. Mas assim, acho que o Luciano está muito na pegada de realities, desafios aí, pela aventura pela Argentina. Coisas de televisão. Mas janeiro também é a época de férias para muita gente, né? A TV no que para, dezembro, janeiro, então aí é difícil. A agenda da novela, que começa a gravar em março. Daí ele vai sair de férias e pronto, acabou, já está assinado, já está sacramentado. Faustão é Faustão. É Faustão, né, gente? Eita, esse aí não tem jeito, né? Faustão fala da Xuxa na Globo. É o único. É o único, é o único, né? Só ele, ao vivo, ele vai lá e fala e acabou. Eu até achei que o vídeo show fosse soltar alguma coisinha, mas ó, boca fechada. Nada. Eles falam de todo mundo já, né? A Xuxa... Falam da Xuxa. Só Faustão fala da Xuxa. Então tá bom. A próxima para a gente ainda é sobre a Globo, né? E eu vi essa notícia também e eu não consegui entender. A Globo resolveu, durante um bom tempo atrás aí, emplacar uma certa informalidade nos seus telejornais. Isso, isso mesmo. Agora, querem voltar atrás? Principalmente em relação ao Jornal Nacional? Principalmente, porque a audiência não está boa. Mas será que é isso? Eu estranhei um pouquinho a informalidade do Jornal Nacional. Você achou muita? Eu achei um pouco de exagero ali, porque você é acostumado, meio sisudos, né? Você chama a notícia. No Jornal Hoje, ok, no Bom Dia Brasil tem o Chico. O Chico, quando assumiu, tem toda uma... Uma leveza. É uma leveza. Porque o Renato, o Renato Machado, ele tem um perfil mais elegante, digamos assim. Não que o Chico não seja. O Chico, ele é popular. Essa é a palavra. No Jornal Hoje, ok, o Ivaristo e a Sandra brincam ali na bancada, me dá aqui sua mão, dar um beijo no rosto, isso é um jornal é diferente. Mas no Jornal Nacional, acho que um pouco da linguagem adotada exagerou um pouquinho. Não sei se exagerou ou se é porque tinha um costume e mudou. Eu acho que nós nos educamos a ver o Bonner fechado na bancada, quadradinho ali. De repente, a hora que ele se levanta, vai pra tela, vai conversar com a Maju, começa a fazer piadinhas, anda ali justamente no estúdio. Talvez isso que assustou um pouquinho. Se fosse talvez um outro apresentador, nós não nos assustaríamos tanto. É isso. A mesma coisa acontece também com o Jornal da Globo, que adotou uma informalidade quando tinha ali a Cristiane Pelagio e o William Wack, que se aproximou um pouquinho da leitura dinâmica, porque ela começou a circular pela bancada, pelo estúdio. Dinâmica da RedeTV, tá, gente? Isso, que é o mais informal possível. Games, tem outro público também. Mas o Jornal da Globo já vai passar por uma transformação, vai voltar a ser analítico. Não sei se volta, se essa tomada de postura do Jornal Nacional vai refletir em audiência. Ele vai evitar de circular muito pelo estúdio, só no momento de falar da prisão do templo. Na Record, os apresentadores não circulam. Não, não circulam. É só o balanço geral, que é mais informal. É outro estilo de telejornal, né? Isso, isso mesmo. Tá bom. Olha, a Glória Pérez, eu achei que ela chegou a convidar a Lília Cabral para a próxima trama das nove. A Lília Cabral, que inclusive acabou de sair da novela. Império. Né? Isso, isso mesmo. Mas é a primeira vez que a Glória e a Lília, Lília e vamos trabalhar juntos. É a primeira vez? Primeira vez. E ela aceitou de imediato. Ela vai fazer a próxima novela das onze, Liberdade, Liberdade, só 2016. Aí em 2017 é que vem a Glória. Então tem um tempo de descanso aí de imagem. Aí essa é a novidade para a Lília e para a Glória. Tá certo. Uma grande atriz, gente. Ela é. Eu acho que tem cenas históricas, assim, memoráveis que eu guardo, né? Justamente da própria Lília. Com o Manuel Carlos, Aguinaldo Silva. E Laços de Família, justamente essa, né? Laços de Família, eu lembro que ela era casada com o Fernando Montenegro, é isso, né? Que é o marido da Fernanda, né? E na cena, logo nos primeiros capítulos... Fernando Torres. Fernando Torres, perdão, né? Ele morre ao pé de uma árvore ali na fazenda. Aquela cena, para mim, é antológica. E a cena da morte dela também, né? Um assalto, num posto de gasolina. Verdade, com a gasolina. A novela que vai voltar em fevereiro, no Viva, Meia-Noite. Ah, é? Laços de Família. Ah, não sabia disso. Obrigada. Tá bem informado, claro, né? Por isso que o Leandro tá aqui, gente. A próxima pra gente, vamos falar sobre novela de novo, Velho Chico. É, vamos lá. Três atrizes saíram de Velho Chico. A Fernanda Montenegro, a Patrícia Pilar. As duas pediram mais tempo na agenda, para descansar a imagem. A Patrícia acabou de gravar uma série para a Globo também. E a Fernanda fez Babilônia, né? Tem outros projetos. Uma que também saiu é a Letícia Sabatela. Também no caso de agenda. Como a novela teve mudanças de horário, mudanças no tempo, foi antecipada, né? Teve que mudar tudo. A Letícia saiu para se dedicar a shows e a teatro. Tem grandes perdas, né? O autor ali, o Benedito Rubé Bosa, né? Isso, isso mesmo. Deve estar com as pulgas atrás da orelha. E a Letícia tem total envolvimento com o tema da transposição do Velho Chico, que é o tema central da novela. Substituindo ela, é a Camila Pitanga. Tá. Só que assim... A Letícia Sabatela, a Camila Pitanga tá. A Camila é muito boa, né? Também, também. Reconhecida. Grande atriz. O autor disse que não sabe dessa troca ainda. Mas essa foi a informação divulgada hoje. Tá. Então vamos aguardar. Hoje pela manhã. Então o elenco ainda não tá fechado. Não. A informação é justamente essa. Não, tá tendo mudanças aí de perfil. Tá. Não faz sentido, né? O ator também tem direito, né? Tem, tem, sim. O ator do lado tem seu direito, né? Descansar a imagem. Tem outros projetos em vista também, né? Eles não vivem só de televisão, né? Não, tem queato, show. Muitas vezes a gente acha que um ator, uma atriz tá sumido, né? Na verdade, eles não estão na telinha, mas estão no palco, estão no cinema. É isso. Sim, é isso. Bom, a gente falou da Cristiane Pelagio. Ela saiu do Jornal da Globo. A última participação dela vai ser agora em novembro, mas não na bancada. Isso numa reportagem. Ela vai fazer uma reportagem sobre o mercado imobiliário, que ela vem apresentando há algum tempo. Circulando nos bastidores da Globo, a informação de que ela vai pra Globo News assumir o Jornal das 10. Ah, é? Bem provável. Eu acho que é bem o perfil dela. É, acho que seria um perfil legal. Seria ótimo. Então, beleza. Vou aguardar, né? Os fãs de Cristiane Pelagio que aguardem aí. Agora vamos falar também sobre a Record. Vamos. Porque nos últimos tempos, né? A gente ouvia muito rumores sobre a contratação da Xuxa. Foi uma novela e tanto e se confirmou. Agora tem uma outra novela também nos bastidores da emissora sobre a contratação de um humorista, de um ator, de um roteirista. Ele é completo, né? Ele é. Ele faz um pouco de tudo, né? Fábio Porchat. O Fábio Rico deu essa notícia ontem, dizendo aí, tá ele, dizendo que ele é o grande conto atraso da Record pra 2016 com o talk show. Essa linha de humor, estilo Danilo Gentili, Rafinha Bastos, mais uma vez por semana. Uma vez por semana. É, grade. A Record tem uma grade intensa, né? Tem Gugu às quartas. Eu acredito que vai mexer de novo com o mercado publicitário aí. Vai, vai sim. É um nome que atrai. E podem esquecer o nome dele, a presença dele na Globo. Acabou. Ah, claro, né? Aí, sem dúvida alguma. Acabou. Ó, rapidamente, eu sei que a Record vai investir em séries, em parcerias aí com produtoras independentes, né? Infelizmente, houve até uma grande demissão em função disso, né? É, a Record tá modificando. E a decando, né? Isso. Cris financeira, né, gente? Tá modificando o quadro ali. É, faz sentido. Mas aí vai continuar investindo em dramaturgia. São duas séries, ó. Sem volta, que tem a ver com... Parece com Lost. Eles vão ficar perdidos numa região do Rio. Nossa, adorava Lost. Ser ambientado ali. Eu não consegui acompanhar. Eu te empresto. Sim. Eu tenho. Eu vou tentar arrumar um tempinho. Lendas Urbanas, que tem a ver com a American Horror Story, que é um grande sucesso da TV mundial. Tem a Lady Gaga, os mesmos criadores de Glee. Perfeito. Leandro, obrigado. Valeu por hoje. Para saber mais, por favor. rd1.ig.com.br Tá, e o Leandro, que nessa semana participou de um jantar lá do Ressoar, é isso? Isso, tá baixo. A Xuxa foi a estrela do momento, né? É, para saber mais informações, rd1. rd1.ig. Leandro, valeu. Obrigado por hoje. Obrigado e até mais. Intervalo. No próximo bloco, tem a nossa querida Augusta Nani, hoje com Macarrão, a moda da Nani. É o que você vai aprender a fazer para surpreender seus amigos aí no fim de semana. A gente já volta. Obrigado.